Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com a rota tão grande, rota dele, só encaixando assim o 13 Só pegando o redinho e saindo a foto dele, eu retratei aquela zoada de flim, flim Ô Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente não E aqui no meu barraco todo mundo já te ama Tô com saudade do tempo de Lula, de votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando, e nós sofrendo comendo só ovo